Felipe Salles O Poder Os Meus Amigos Arrudeado De Mulher Que Não Pode Carregou meu parceiro Ah, se eu pudesse ver o dinheiro dessa Minha vida era beber, curtir raparigar Tomar uma gelada com meus amigos Arrudeado de mulher que não pode votar Ir na bagaceira e pega fogo cabaré Pega queiga de primeira vez, sigou Sou raparigueiro, cê tem que respeitar Gastei todo meu dinheiro Eu na mesa domar, beber segunda Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Quem quer beber, rapariga Eu só se for comer, beber segunda Terça, quinta, sexta, sábado e domingo Eu quem quer beber, rapariga É o Poder, vai, eu tô na fã Pra cima Todo sábado, fim de interral Quarta-feira, faculdade do forró Tamo junto Bora, meu parceiro é limpo Segunda-feira tem que ir na Amazônia Tamo junto Deixa como tá, hein Vem, galera, tá vendo? Eu disse, ah, se eu pudesse ver o dinheiro da Pra quem a vida era beber Curti, rapariga Tomaram a gelada Com meus amigos, dia do dia Vai, filipão, como é que é? Olha, cair na banha, se ele vai morar por cada Pega queiga de primeira O que vier Sou raparigueiro, cê tem que respeitar Gastei todo o meu dinheiro Fiquei liso E fiquei confiado Eu na mesa tomba Bebe, segunda Bebe Eu quinta, sexta, sábado e domingo Quem quer beber Eu rapariga Eu só fico comigo Bebe, segunda Bebe, sábado e domingo Eu quinta, sexta, sábado e domingo Eu quinta, bebê Deixa baixinho Deixa baixinho Falando nisso, é segunda-feira E segunda-feira é dia de quê? Xote bar Então venha Venha de lá Alô, dona Maria XB Eventos Alô, dona Maria Alô, meu parceiro Serotoproduções Segunda-feira eu tô lá Segunda-feira eu tô lá Toda segunda-feira Tamo junto, vai! Segunda-feira eu tô lá Segunda-feira eu tô lá Toda segunda-feira Eu tô no Xatibá Tem som de qualidade Ambiente de qualidade Ambiente de primeira Tem mulher bonita Tô na segunda-feira Tô na segunda-feira eu tô lá Nossa senhora! Segunda-feira eu tô lá Segunda-feira eu tô lá Tô na segunda-feira Eu vou pro Xatibá Tô na segunda-feira eu tô lá Tô na segunda-feira eu tô lá Tô na segunda-feira eu tô lá